Olha só que o dia é perfeito pra escutar lo-fi, mas definitivamente não é perfeito pra ir comprar biscoito, que é o que eu tô indo fazer agora, né? Eu até ia de bike, só que nessa condição aqui, não tem como, né? Tem que estar apelando pro guarda-chuva clássico. E lá vamos nós, né? O bom é que não tem ninguém na rua pra poder ver eu falando sozinho que nem um esquizofrênico. Não sei se vai estar aberto, mano, porque amanhã é ano novo, né? Aí o pessoal vai que estende o feriado de amanhã e bota pra hoje também. Aí, ó, tá aberto sim, pelo menos. Peguei um refrizinho e a famosa tortilha de, sei lá o quê. Homem-Aranha, de volta pra casar. Você é louco? O maior medo do pessoal do mercado ver eu gravando e me chutar de lá de dentro, tá ligado? Não sei se é permitido, família. Apesar disso, a review hoje não vai ser de biscoito, pelo incrível que pareça. Vai ser sobre... não review, né? Vai ser falando sobre fone de ouvido, né, mano? Olha aí que maravilha. Basicamente, o problema do brasileiro é... Você compra o celular, e aí vem com fone de ouvido, bonitinho, pá, da Motorola ou da marca do seu celular. Um fone de ouvido bom, só que quando estraga, irmão. Ferrou, porque se você comprar um fone de ouvido de 20 reais, ele vai durar 3 horas e 5 minutos na tua mão. Aí, se você quiser um fone de ouvido que realmente preste, que, tipo, dure na tua mão, tu vai ter que pagar caro, tipo, uns 100 conto pra você ter certeza do que tá acontecendo. Só que um grande problema dos fones de ouvido com fio é justamente o fio, por causa que é isso que estraga. E aí vem a solução. Fone de ouvido sem fio, né? Basicamente, eu comprei esse daqui, e eu tô vindo aqui pra recomendar ele, porque eu achei que ele é muito bom pelo preço dele, tá ligado? Ele é aqueles fones mais baratinhos, inclusive, eu tenho dois, né? Esse daqui é pra eu revender, e esse daqui é o que eu uso mesmo. Então, inclusive, já deixando aqui, ó, se você mora no Rio de Janeiro, quiser comprar um fone de ouvido Bluetooth... O vídeo, na verdade, vai valer pra todos os tipos de fone de Bluetooth, né? Mas eu vou focar nesse daqui, porque é o que eu tenho. Esse daqui, ele é gamer, entre muitas aspas, porque ele tem uma luzinha... Calma aí, deixa eu fazer ele acender a luzinha. Tá vendo? Se tem LED, é gamer. É assim que as coisas funcionam aqui. É, ele tem esse... Essa caixinha dele, né? Como vocês podem ver, ela é bem diferente da maioria, né? Porque ela abre assim, deslizando pra cima, o que eu achei bem estiloso. Porque a maioria dos fones Bluetooth que tem no mercado, tipo, barato, é cópia do Redmi AirDots, tá ligado? E eu não gosto, porque, tipo, sei lá, se eu for comprar falso, pelo menos que o que seja um bagulho original é meio contraditório. Mas que seja um bagulho que o cara fez do zero, tá ligado? Que não seja um produto copiando o outro. A qualidade de áudio dele é muito boa. O lance também é que quando eu compro um Xiaomi AirDots falso na internet, geralmente sempre é um fone de muito baixa qualidade, tá ligado? E enquanto esse daqui, ele consegue ter uma qualidade bem boa, até graves são bons. Enfim, é um fone de ouvido que, tipo, se equipara ao que eu usava anteriormente, que era um fone de ouvido da Motorola, né? Eu quebrei o meu fone de ouvido e eu tinha que comprar outro. Então eu acabei optando por um sem fio. Inclusive, um problema dos fones sem fio, na verdade, é jogar, né? Porque tem um pouco de delay e tal. Só que, pelo incrível que pareça, esse daqui não tem tanto delay assim. Eu achei que ia ser bem mais, né? Por causa do preço dele. Mas eu consigo jogar com ele normalzinho. Tu percebe um pouco de delay. Não dá pra jogar, tipo, ah, um jogo competitivo, por exemplo. Eu acho que vai ser um pouco difícil. Só que é bem pouco, tipo. É usável pra você poder jogar, tá ligado? Não é um bagulho completamente descartável. E também pra assistir vídeo. Porque, geralmente, quando tu assiste vídeo com fone Bluetooth, a voz do cara vai uns 5 segundos depois. Bom, basicamente era essa a recomendação de hoje pra vocês aí, ó. Comprei fones Bluetooth e, de preferência, uns que não sejam copiando o Xiaomi AirDots. Porque eles, muito provavelmente, vão ser melhores do que os que copiam o Xiaomi AirDots. Além disso, se estiver interessado em um fone, chama no Instagram. Se você estiver interessado num Switch ou no Xbox, tem aí link na descrição com o melhor preço na Amazon. Que comprando por aí, vocês ajudam o canal. Também, se quiser comprar tortilhas, chama no Instagram que eu tô vendendo. Basicamente isso, o vídeo de hoje, tá ligado? Se você for comprar um fone desse modelo aqui, tá mais do que recomendado, tá? Ele funciona perfeitamente aí. E se vocês forem comprar um fone que for Bluetooth, mas que não é esse, não comprem as cópias de Xiaomi AirDots. Também deixe aí nos comentários se vocês gostaram do tipo de vídeo de hoje, que foi basicamente eu saindo de casa. Quase um televlog, né? Ave Maria. Ou se vocês gostam de um bagulho direto ao ponto, tá ligado? Que é só eu sentando e falando. Compra ou não compra. Mas é isso, tropinha. Até o próximo... Ah, o último que não pode deixar. Olha meu R.O.P.P. de Evangelion. Meu Omnitrix agora tá personalizado. Eu tinha que mostrar isso pra alguém. Isso, dá like aí embaixo. Se inscreve, sininho, pipipipipopopó. Coisa de youtuber que vocês estão ligados. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto